Stephanie e a família são só sorrisos em frente à nova casa em Brasília. Ela conta que saiu da Venezuela fugindo da crise e foi para Boa Vista, capital de Roraima. Mas agora, no abrigo Aldeias Infantis, ela, o marido e os filhos esperam construir uma nova vida. Emigramos de Venezuela em busca de uma melhor vida, de possibilidades de vida e de futuro para nossos filhos. A chegada dessa família em Brasília faz parte da sexta etapa de interiorização de venezuelanos, promovida pelo governo federal. O programa é voluntário e os imigrantes são vacinados e têm os documentos regularizados antes de seguir viagem. Esses quatro venezuelanos se juntam aqui no abrigo a outros 50 que chegaram em julho deste ano. Desses compõem 12 famílias. A gente teve uma saída de um grupo de cinco pessoas e por isso a gente recebeu esses quatro. E aí, desse grupo, a gente tem 23 crianças e adolescentes e 27 adultos. 15 desses adultos já estão inseridos no mercado de trabalho e dessas 23 crianças e adolescentes, 13 já estão inseridos na escola, crianças de 4 a 18 anos. Gladys estava no grupo que chegou em julho. Ela conta que o marido já conseguiu um emprego. Em um mês, viu a vida da família mudar para melhor. Graças a Deus e meu esposo tem trabalho, meu abuelo também que veio aqui comigo também tem trabalho. E minha filha está estudando e, bom, também espero que eu também possa trabalhar. Tchau. Tchau. Tchau.